Oi gente, tudo bem? Gente, no dia de hoje, ó, apresente isso a ilustre E gente, no dia de hoje a gente pensou o seguinte Vamos fazer um quem conhece melhor o outro, sabe? E só que dessa vez com torta na cara E aí a gente vai fazer o seguinte Há alguns anos atrás, quando eu morria de vontade de ter um canal Eu fiz essa brincadeira com ele e a gente gravou só vídeo caseiro Inclusive se eu achar eu vou colocar aí pra vocês verem E aí, gente, eu guardei no meu diário as perguntas Ó, as perguntas que a gente fez um pro outro Essas são as minhas e essas as dele Daí a gente hoje vai usar essas mesmas perguntas De alguns anos atrás E vamos ver, né, como é que vai ser Além disso a gente fez algumas outras mais recentes aqui Mas é engraçado que foi, tipo, há quantos? Acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos Uns 4 anos mais ou menos que a gente fez Então faz muito tempo, né? Tá até manchadinho porque manchou de tão velho Coloquei até no diário, esse é o dele e esse é o meu Ó, as tortas já estão aqui atrás, preparadas Pra serem tacadas na cara Ah, é, ó Então vamos Vamos lá Eu começo Eu tive uma gatinha na infância Que morreu Porque caiu umas madeiras Uns paus na cabeça dela Uns paus Qual é o nome dela? Onde é que eu tô? Espera aí É ver... eu ia errar... Ah, eu ia errar a resp... Eu ia errar... Ah, eu ia errar a resp... Do mesmo jeito Que eu errei da outra vez Droga Eu vou chutar mas eu sei que eu vou errar Babalu Babalu? Nada a ver Você quer tirar o óculos? Como que era o nome? Pompom Nunca ia lembrar É que eu era muito criança mesmo Comecei mal já Deixa eu tirar as ramelas Que nojo Preparado meu amor? 1, 2, 3 e... E... Não Tá gelado meu amor? Tá gelado Oh meu Deus, é que tá muito frio aqui gente Tá um frio do gostoso só que Vamos lá, agora é minha vez Escolhi uma pra começar com torta na cara também Com quem eu conversei sobre você No fim de ano que a gente se conheceu Foi duas pessoas No caso eu tenho que falar as duas pessoas Isso, duas pessoas Duas pessoas que eu conversei sobre você No fim de ano Glauber Hum Só fala se eu acertei Acertou E o tigelo? Errou Acredito Quem foi a outra pessoa? O Glauber e o Niso Putz, ainda pensei em citar o Niso, sabia? Sim, o Niso O Niso deu maior força pra gente Obrigado Niso Sua vez Minha vez É minha torta Aê, olha É a minha torta Aê, olha Ai, mãe Que eu tô muito nervosa Vou bem devagarzinho, tá? Tá bom Vamos lá Olhando pra câmera Cuidado pra não entrar no meu nariz, tá? Tá bom Mas vou bem devagarzinho Amor 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 Algum tipo de realização É, só que é um sonho assim Não é que é idiota É que é um pouco distante, né? Uhum Um era ser cantora E outro ir pra Disney, né? É verdade É verdade, gente Certo? Hoje a gente já tá casado Duas coisas de comer que não faltam na nossa casa Se bem que de momento um desses a gente não tá comprando Daí ferrou, né? Refri Ferrou É refri, a gente não tá comprando Não Não, mas tem outra coisa também Mas não São duas coisas? É isso Não acertou Já errou Batata frita? Não, também Nenhuma? Nenhuma Já era Era duas, né? Era duas coisas? Ah, droga E quais eram essas coisas? Danone e bolacha Por isso que Danone a gente não tá comprando muito, né? Ultimamente Pior, mas bolacha sim, né? Bolacha sim O que? É que eu tô com medo de entrar no meu nariz Ai, amor Pelo amor de Deus É que eu tô com medo de entrar no meu nariz Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Gente Que aflição Vocês não tem ideia quanto é gostoso fazer isso E o negócio é bom pra pele, né? Já era, vai Ó, você olhando minhas perguntas Não tô olhando não Eu tava olhando as minhas Gente Esse aqui mudou um pouco também Eu tenho uma mania bem esquisita E bem frequente Qual é essa mania? Bem esquisita e bem frequente Ixi, não lembro não Quando eu te falar, você vai falar Nossa Porque você sabe que eu tenho essa mania Ele... Cantar com a escova? Não Nem tenho essa mania, amor Nem tenho essa mania, amor Eu tenho xilique na perna Eu fico balançando A maior parte do tempo Putz Era uma boa pergunta essa pra mim colocar Que burro É Você também tem isso? Tem, né? Uhum Essa vez Refrigerante Que eu não gosto Só tomo o último caso Acho que é Coca-Cola Acertou Gente, eu não gosto de Coca-Cola Acreditem Que número é o calço? Esse é fácil 36 Acertou Acertou, miserave Duas frutas que eu gosto muito Essa é o bichão, hein? Pera Tem pera, não tem? Não sei, neném Você tem que ver Amor, tem tanto chantilly no seu nariz Eu sei Então Pera e maçã? Isso mesmo Acertei as duas? Acertou, miserave Uma comida favorita E um doce favorito Doce, sobremesa Uma comida favorita E um doce favorito? Bom, um doce eu sei que é brigadeiro Ah, comida favorita Batata frita? Não, lasanha Lasanha Ah, eu cheguei a pensar em lasanha Que burro Não tem como ser só meia torta? Porque eu assortei metade da pergunta, né? Deixa eu pensar Não Não Qual o carro que eu sempre sonhei em ter? É o Audi, não é? Acertei? Aquele do GTA Uhum Mas quem sabe daqui a alguns anos eu esteja assistindo e esteja dentro de um Audi, né? Né? Imagina? No caso, essa pergunta era um desejo que eu tinha Uhum Mas eu escrevi assim a pergunta Eu tenho um desejo pro nosso casamento Qual esse desejo? Putz, pior que era muito desejo Sim, eu vou dar um spoiler Hum É um desejo que eu tinha, mas aí não rolou Não rolou porque a gente acabou gastando mais do que o esperado E não sobrou grana Ixi, não lembro Limousine Ah Eu tinha vontade de chegar de limousine Bora, eu amo chegar de surpresa Agora chegou a hora da vingança Da vangança O prato que se come quente Quente? É frio, né? Qual era a cor do tênis que eu usei quando fui a primeira vez na sua casa? Eu acho que era cinza Ah, errou Preto, branco e azul Gente, esse negócio tá cheio de coisa, menino, olha Ai, nem que susto Tem que ir de surpresa também Ai, de novo meu cílicodô Quer de novo? Não Qual a minha série favorita do momento? Riverdale Ah, não Qual celular eu tinha quando a gente se conheceu? Gente, essa É o Nokia É o Nokia, não é? É Qual foi o meu primeiro tênis de marca? March Ah, errou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, seu prazer é tão grande que você Morris, você não tem ideia quanto é grande o meu prazer Você até canta os negócios Meu Deus, amor Meu Deus, amor Eu tive uma cantora É que tá difícil pra enxergar Eu tive uma cantora favorita na infância Hum Eu vou te dar três alternativas Ó, vou ser boazinha ainda, hein, gente A Miley B Selena C Demi Na infância, tá? Na infância Isso Miley Que bosta Por causa da Hannah Montana Ah, amor Que sem graça Eu jurava que você ia citar a Demi Eu sei, amor Você prisou na infância Foi na adolescência que você gostou mais da Demi É Tá bom, mas eu tenho mais umas perguntas Não Não Acabou as minhas Não, amor Acabou as minhas Não, 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 não Amor, eu vou ter que te dar mais uma tortada, amor Não Não, eu deixo, eu deixo Mas, amor, só uma? Não, não, só uma Não Gente, foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Não se esquece que eu tô fazendo vídeo todo dia Durante sete dias Especial dia dos namorados Semana dos namorados Deixa o like pra mim Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo Tchau Tchau